Quero registrar a presença do CEMEB Vinícius de Moraes, os alunos do CEMEB Vinícius de Moraes, professores Maria Aparecida, Andréa Leal, Edilaine Aparecida, Sandra Regina, Maria do Socorro, Mônica Ferreira e o professor de Educação Física Kleber, assim como a coordenadora Adriana Fagundes Henrique. Também quero registrar a presença do CEMEB Vinícius de Moraes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos de um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Orlando Alves Rodrigues e às senhoras Maria José Valença de Lima e Rosana Alves de Oliveira. Excelentíssimo senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Paulo Rogério de Almeida vem por respeitosamente a presença de vossa excelência e requerir um minuto de silêncio na sessão do dia 27 de nove de 2016, pelo falecimento do senhor Orlando Alves Rodrigues, ocorrido no dia 19 de nove de 2016. Declarante filha Regine Pereira Rodrigues, endereço Rua Piracicaba, número 62, bairro Jardim Portela Itapevi. Doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, vereador do PV. Excelentíssimo senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara de Itapevi. Júlio César Portela vem por respeitosamente a presença de vossa excelência e requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 20 de nove de 2016, pelo falecimento da senhora Maria José Valença de Lima, ocorrido no dia 15 de nove de 2016. Requeira ainda que seja dada a ciência e a família, enviando correspondências para os filhos Luiz, Luiz, Maria e Alessandra, Rua Andorra, 605, Jardim Santa Rita Itapevi. Temos em deferimento Itapevi, 16 de setembro, Júlio Portela, presidente da Câmara. Excelentíssimo senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara de Itapevi. Ivanildo Andrade da Hora vem por respeitosamente a presença de vossa excelência e requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 20 de nove de 2016, pelo falecimento da senhora Rosana Alves de Oliveira, ocorrido no dia 12 de nove de 2016. Requeira ainda que seja dada a ciência aos familiares, enviando correspondências para a filha Rosiane Aparecida Oliveira de Souza, endereço Rua João Pedro da Silva, 581, Jardim Paulista, Itapevi. Temos em deferimento Itapevi, 19 de setembro de 2016. Ator Ivanildo Andrade da Hora, vereador Xambinho. Em atendimento aos requerimentos de um minuto de silêncio dos vereadores Ivonildo Andrade da Hora, Paulo Rogério de Almeida e Júlio Portela, vamos atender e fazer sua homenagem a diversos munícipes. Dizem o início, para que seja homenagem a diversos munícipes. E o início, para que seja homenagem a diversos munícipes. Amém. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das atas que se encontram em pauta, que desde já se consideram aprovadas, independente de votação, salvo observação de algum vereador. Os dois. Os dois. Acre. Acre. Liga de novo, liga de novo, agora é isso. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ato da vigésima sessão ordinária. Ato da vigésima sessão ordinária. Ato da quarta sessão legislativa da décima terceira legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Ato da vigésima sessão ordinária da quarta sessão legislativa da décima terceira legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das justificativas e ausências dos vereadores Excelentíssimos, excelentíssimos. O senhor senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, Adriano Camargo, Gordo Cardoso, PSDB, venho por meio dessa justificar a minha ausência perante vossa excelência e demais vereadores aqui presentes. Na sessão ordinária do dia 27 de novembro de 2016, a qual não pude comparecer por motivos particulares. Contando com a colaboração de vossa excelência e vereadores, antecipadamente agradeço termos em deferimento. Itapevi, 30 de setembro de 2016, vereador Adriano Camargo Antônio, Gordo Cardoso, PSDB. Excelentíssimos, senhores Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, Eduardo Sanches Casagrande, venho por meio desta justificar a minha ausência a vossa excelência e demais vereadores aqui presentes. Na sessão ordinária do dia 27 de novembro de 2016, a qual não pude comparecer por motivos de forças maiores. Contando com a colaboração de vossa excelência e vereadores, antecipadamente agradeço termos em deferimento. Itapevi, 3 de outubro de 2016, vereador Eduardo Sanches Casagrande. Excelentíssimo, senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, Akdenes Mohamed Kourani, venho por meio desta justificar a minha ausência a vossa excelência e demais vereadores aqui presentes. Na sessão ordinária do dia 27 de novembro de 2016, a qual não pude comparecer por motivos particulares. Contando com a colaboração de vossa excelência e vereadores, antecipadamente agradeço. Termos que, deferimento, Itapevi, 3 de outubro de 2016. Aqui, Akdenes Mohamed Kourani, vereador PSD. Excelentíssimo, senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, José Lames Jorge, venho por meio desta justificar a minha ausência a vossa excelência e demais vereadores aqui presentes. Na sessão ordinária do dia 27 de novembro de 2016, a qual não pude comparecer por questões de saúde. Contando com a colaboração de vossa excelência e vereadores, antecipadamente agradeço. Termos, deferimento, Itapevi, 30 de setembro de 2016. José Lames Jorge, vereador Jorge da Farmácia. Excelentíssimo, senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, Erundina Ferreira Godói, venho por meio desta justificar a minha ausência a vossa excelência e demais vereadores aqui presentes. Pois, não comparecia a sessão extraordinária no dia 27 de setembro do ano corrente, por motivos de ordem pessoal. Termos, em deferimento, Itapevi, 3 de outubro de 2016. Erundina Ferreira Godói, vereadora Tininha, PSD. Excelentíssimo, senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, Camila Godói da Silva, venho por meio desta justificar a minha ausência a vossa excelência e demais vereadores aqui presentes. na sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2016, a qual não pude comparecer por motivos de força maior. Contando com a colaboração de vossa excelência e vereadores, antecipadamente agradeço. Termos, em que pede, deferimento, Itapevi, 3 de outubro de 2016. Vereadora, professora Camila Godói, PSB. Excelentíssimo, senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, Paulo Rogério de Almeida, venho por meio desta justificar a minha ausência a vossa excelência e demais vereadores aqui presentes na sessão ordinária do dia 27 de nove de 2016, a qual não pude comparecer por motivos particulares. Contando com a colaboração de vossa excelência e vereadores, antecipadamente agradeço. Termos, em que pede, deferimento, Itapevi, 3 de outubro de 2016, professor Rogério, Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho Bebe. Excelentíssimo, senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, Inácia Maria Nunes dos Santos, venho por meio desta justificar a minha ausência a vossa excelência e demais vereadores aqui presentes na sessão ordinária do dia 27 de nove de 2016, a qual não estive presente por questões de saúde. Contando com a colaboração de vossa excelência e vereadores, antecipadamente agradeço. Termos, em que pede, deferimento, Itapevi, 3 de outubro de 2016, vereadora Inácia Maria Nunes dos Santos, vereadora PV. Em atendimento aos requerimentos de justificativa de ausência dos vereadores, Gordo Cardoso, Eduardo Sanches Casagrande, aqui Denis Mohamed Corani, José Lemes Jorge, Erundina Ferreira Godói, professora Camila Godói, Paulo Rogério de Almeida e vereadora Inácia Nunes dos Santos, está em apreciação do plenário. Desfavoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça leitura dos projetos que se encontram em pauta para serem lidos, encaminhados às comissões que desde já se encontram à disposição dos senhores vereadores para receberem emendas. Dentro não, só fora. Processo número 084-2016, projeto de lei número 061-2016, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, institui o dia municipal do migrante nordestino no município de Itapevi. Autor, Adriano Camargo Antônio Gordo Cardoso. Processo de número 085-2016, projeto de lei número 062-2016, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto estabelece diretrizes para a política municipal de educação alimentar escolar e combate à obesidade e da outras providências. Autor, Adriano Camargo Antônio Gordo Cardoso. Processo de número 086-2016, projeto de lei 063-2016, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, autoriza o poder executivo a manter profissionais das áreas de psicologia, fonaudiologia ou psicopedagogia nas unidades de ensino da rede pública municipal de educação e da outras providências. Autor, Adriano Camargo Antônio Gordo Cardoso. Processo 087-2016, projeto de lei número 064-2016, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, concede denominação de rua Francisco Fábio Mota, Melo A atual, rua Apiru, acesso 8, no bairro da Coab. No bairro da Coab, um setor de Itapevi, São Paulo e da outras providências. Autor, José Leme Jorge, Jorge da Farmácia. Processo 088-2016, projeto de lei de número 065-2016, interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi. Assunto, estima a receita e fixa a despesa do município de Itapevi para o exercício de 2017. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da correspondência que se encontra em pauta. A Câmara dos Vereadores Municipais de Itapevi. Prezado senhor, sirvam-nos do presente para informar o termo de convênio que entre si celebre o município de Itapevi e o Instituto Bem-Estar Serviços Médicos Limitada, objetivando a realização de serviços médicos gratuitos a munícipes Itapevi. O presente convênio tem por objeto a implementação do município de serviços de avaliação médica e... Eu peço, senhora secretária, que mais uma vez façamos a verificação de presença... Os vereadores que registrem a sua presença... Tem número nem para ler. Tem número nem para ler. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Cláudio Doutor. Senhor presidente, acho que os vereadores estão no café. Não é possível alguém convidar os vereadores, porque por mais que a eleição passou, nós ainda temos que trabalhar até dia 31 de dezembro. Tem cinco ou seis sessões aqui que a gente não vota nada. Eu já estou querendo devolver meu salário e abandonar o barco, porque é vergonhoso isso. É, vereador, eu não me sinto assim, porque eu estou aqui, estou aqui toda a sessão, né? É, tá aqui. Regista a sua presença aqui, para a gente poder continuar a leiteira. Regista a presença. É? Não dá para votar. É? Não dá para votar. Mas enquanto estiver lendo, não dá para lendo. Enquanto estiver lendo, a gente vai lendo. Enquanto estiver lendo, a gente vai lendo. Está lendo, hein? Está cedo. O buchão já dá. Bem que já dá para lendo. O presidente do governo tem por objeto a implementação no município de serviços de avaliação médica e ampliação de toxina botulônica pelo Instituto Bem-Estar. O referido projeto consiste na conjugação de esforços entre os munícipes e o Instituto Bem-Estar. Visão de atendimento e moradores do município de Itapevi, portadores de sequelas neurológicas, tais como especialidades, distonias, biefarroespasmos, entre outras. Vigência. O prazo de vigência do presente convênio é de 12 meses, contados da data assinatura, podendo ser prorrogado por igual períodos, mediante manifestação expressa das partes, com antecedência mínima de 60 dias. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração anteciosamente. Vereadora Maria... Vereadora não. Maria de Fátima Paulino, secretária de Finanças e Controladoria e Exercício. Processo Administrativo nº 160-2016, protocolo nº 11.195-2016, interessado, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assunto, encaminha cópias das decisões publicadas no 2 de 18 de 9 de 2014 e 2 de 3 de 2016. Referente ao processo TC 03641002612, órgão PMI, responsável Maria Ruth Van House. Assunto, admissão de pessoal, concurso PMI 001-2011 para conhecimento. Pelo registro de presença, nós não temos quórum para deliberar nada. Temos seis vereadores em plenário e não temos quórum, já são 20 para as 10. E não me cabe outra alternativa, porque 20 para as 10, quem deveria chegar, já chegou, né? Não me cabe outra alternativa. Sete. Sete. Só sete. Não, não. Para deliberar, precisa ter maioria simples, seria um nove. Nós temos, somos em sete. Mas não, também não resolve. Não me cabendo outra alternativa, por falta de quórum, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Amém. 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 E aí 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 E aí